No último episódio, a bola de ouro veio finalmente e a gente descobriu que vamos enfrentar o Barcelona aí nas oitavas de final da UEFA Champions League. E aí, amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal, rapaziada. Dois detalhes, né? O Barça é muito mais forte que o nosso elenco, então eu já criei essa taticazinha aqui, né? A retranca pra Champions. Além disso, quando o Inter de Milão me comprou, eu assinei um contrato de apenas um ano. Lembrando que como jogador, eu não participo da negociação de contratos, beleza? Então foi feito automaticamente pelo jogo e significa que eu já posso assinar um pré-contrato com qualquer time. Claro, se vier alguma proposta, né? Mas antes da gente continuar, tu vai ter vários jogos maneiros nesse episódio. A gente vai fazer um jogo pela Serie A italiana contra o Elas Verona, não usando a formação de retranca, mas usando a formação normal aí. E ganhando por 3x0, boa. E contra o Parma aqui, eu botei alguns reservas, inclusive eu me tirei da equipe, tranquilo. E a gente consegue 2x0, Evanilson e Richi, boa. Que aí eu poupo os jogadores para o jogo contra o Milan pela Copa Itália. E o Milan está com um elenco bem mais forte que a gente, rapaziada. Acho que seria o momento já de testar a nossa tática de retranca que eu vou usar na Champions. Ela basicamente mantém 3 zagueiros, 2 volantes e 1 MC para ligar o ataque. Com o Evanilson caindo para as pontas para abrir o ataque adversário, enquanto eu tento fazer a ligação, beleza? O Hamdi e o Rodrigo jogam pelas alas, mas descendo bastante para marcar. E a gente vai então de leal com o Demorais e Binks, Kakereri, Richi, Rodrigo e Hamdi. Hannibal, eu e o Evanilson simbolou. O time do Milan está bem mais cabuloso que o nosso, né? E se essa retranca funcionar, eu fico mais confiante para usar ela depois dos jogos contra a Juventus, que vai ter ainda contra o Barcelona na Champions. Quem sabe, quem sabe. O Milan vem aí com o Donnarumma, com o Pereira, Caleta, Carcaleiro e Aguado. A zaga acho que não é tão boa, mas no meio campo é maneiro. Com o Kamavinga e Manga, lá na frente eles têm o Neuhaus, o McNeil e o Chiesa. E lá no ataque o Jonathan David, que o jogo falou que meteu 5 gols nos últimos 3 jogos. O maluco está on fire. Bola rolando, quem for eliminado está fora da Copa Itália, quem passar está nas semifinais, hein? E já vai dar ruim pelo jeito, porque no ataque o Moraes ficou ali, que não soube o que fazer, mano. Ridículo, cara. Ridículo. O cara vai indo o Moraes para dar um bote, para fazer uma falta, para fazer nada, tá ligado? O Jonathan David simplesmente correu do meio campo até o gol. Olha o Moraes. Cara, é patético, né? É patético. 1x0 para o Milan já. Olha o Hamdi conseguiu chegar aqui, botei no Hannibal. Ele segurou, pô, fez uma parada maneira, mas o passe foi podre, velho. A retranca funcionou no primeiro tempo, hein? Funcionou para o Milan, não para a gente. Opa, Evanilson impedido. Cara, infelizmente foi a melhor jogada do jogo, né? Mas está impedido. Olha o Koundé. A CPU mostrando ali vontade de roubar uma bola. Que isso, mano? O que está acontecendo? Que loucura que aconteceu ali. Foi um fato raro. Botei a bola aqui para o camarada Kakerê. Dei o gol eu para mim. Olha o meu Vanilson. Vou chutar eu mesmo, hein? Vou chutar eu mesmo. Botei aqui para o Hannibal. A bola não passa. Cara, aquela retranca lá, obviamente, não está funcionando absolutamente nada, né? Se tivesse 0x0 o jogo, quem sabe? Mas do jeito que está, não dá. Então vou soltar os caras aí no campo, beleza? Olha o Hannibal. Achou aqui. Posso botar para o Evanilson. Vem, Eva. Vem, Eva. Vem, Eva. Essa bola não chega, filha da mãe. Olha o Evanilson. Último lance do jogo. Botou um Hamdi por ali no Hannibal. Evanilson, estou passando para a minha canhotinha na mão do Donnarumma. A gente está eliminado da Copa Itália, rapaziada. Complicado, porque o campeonato italiano já foi para o Hallow, tá ligado? Já não tem mais. Já era, já acabou. E a Champions está aí. Se a gente for eliminado da Champions para o Barcelona, a temporada acabou em fevereiro, basicamente. Vai ser muito triste. Ibrahimovic, técnico do Milan, me cumprimenta ali. Ele tem uns 200 metros de altura. E a gente mal conseguiu chutar para o gol, velho. Peguei uma nota 8.9, mas foi mentirosa, porque eu não fiz nada. E o pior é que a janela de transferências está fechando aí, ó. E com a grana que a gente tem, que dá uns 30 milhões, mano. Está difícil contratar alguém decente, esse zagueirão Luiz Felipe aqui, ó. Eu vou tentar, porque ele está com o overall alto, mas eu não tenho, acho, 32 milhões, né. Deixa eu oferecer ali mais ou menos uns... Ele tem 33 anos, então uns 27 milhões com uma cláusula de venda, quem sabe, né. Esses caras querem 33 escravados. Tenho não, amigo. Tenho não. Posso te mandar uns 29 milhões e uns quebrados aí, cara. E aí, vai? Vai nada. Sou obrigado a insistir, ô cidadão, camarada. Abaixou um pouquinho o preço, aí eu não tenho salário para pagar para o cara. Botei 30 milhões e 400, espero que eles fechem aí, cara. Aí, Luiz Felipe está com 33 anos, vai perder o overall em breve. Isso é um fato, né. Ele não tem também a maior das velocidades, mas as paradas ali defensivas, ele é bom. Ah, ele pediu o salário que dá para pagar. Eu acho, deixa eu ver. Na real, tem um monte de bônus ali. Ih, rapaz. Vou tirar os bônus do máximo que dá. E o salário, ele pediu quanto é que era? 80 e poucos, né. Então, vou botar aqui 98, que é quase toda a verba que eu tenho. Aí, ele vai aceitar, acho, né. Que é 105 com luvas, amigo. Tem não, hein. Vou te oferecer o máximo aqui, ó. Que é 111 mil. Tranquilo? E se tiver que renovar o contrato de algum jogador, ferrou, porque não vai ter dinheiro. Aceitou, então, rapaziada. Luiz Felipe chega para melhorar o nível da zaga aí, vindo diretamente da Fiorentina. Ele é brasileiro, né. E vai acabar roubando, então, a vaga do Moraes, né. Na verdade, o Moraes... Eu nem sei quem que é pior, mano. O Moraes ou o Binks. O Moraes, de vez em quando, eu gosto dele, mas acho que ele vai perder a vaga, então. Ou ia perder, porque o Luiz Felipe chegou machucado e eu não vi, mano. Quanto tempo de fora? Pô, três semaninhas, hein. Lamentável. O Napoli quer o Kakerê, né. Muito legal que eles possam fazer propostas por jogadores meus e eu não possa fazer por jogadores deles. Não vou vender o Kakerê. Eles vão ficar querendo. E aí acabou a janela de transferências, pessoal. O que a gente fez foi vender um monte de gente para conseguir contratar o Luiz Felipe e o Hannibal. E lembrando para vocês que o campeonato italiano está meio morto aqui, né. Tipo, a gente está muito longe do líder, não tem como ganhar. Vou meter o time titular em campo e simular contra a Juventus. E vamos perder, certamente, né. 1x0 para os caras. Ah, na real que a diferença para o Milan está 9 pontos, né. Não seria impossível, mas está complicado. Vamos simular também contra o Cagliari. Estreia do Luiz Felipe 3x3. Aí é complicado, não ganha do Cagliari, amigo. Vai ganhar de quem, não é mesmo? Será que ganha do Genoa? Só que contra o Genoa, rapaziada. Vou poupar os jogadores mais importantes, beleza. Vou poupar tudo, na real. Porque depois esse jogo contra o Barcelona, eu não quero ninguém cansado, velho. Vamos com o time misto ali. Por exemplo, o Massengo está jogando. O Milo, um atacante que eu nem sabia que existia. E pai e tal. Certamente perderemos. Opa! 3x2, mano. Henri Chan guardou o gol dele e tudo. Vamos de Champions agora, então, contra o Barça. E eu vou ser obrigado a tentar mais uma vez aquela tática da retranca lá, galera. Porque se eu for assim no Franco, né, vai ser difícil. Dessa vez, eu vou meter aqui mais recuado, né, que eu não tinha feito isso aqui, ó. E então a tática da retranca estava pela metade. O estilo ofensivo é lançamento. E a gente vai... É, é, contra-ataquezinho. Contra-ataque, beleza. A gente vai, então, de Leal com Demorais e Binks. Kakererich, Hannibal, Hamdi, Rodrigo, eu e o Evan Nilsson. Com um erro, né. Não é Binks aqui, não. Agora é Luiz Felipe, rapaz. Olha o bola de ouro aí, cara. Senhoras e senhores, a gente ganha essa Champions com essa Inter. É praticamente impossível. É um dos times mais fracos que eu já joguei em toda a série. Porque, por exemplo, o Fenerbate tinha o overall mais fraco. Só que estava numa liga mais fraca também. Então era mais tranquilo, tá ligado? Agora a Inter está fraca numa liga mais difícil, tá complicado. Curiosamente, a Inter tem os últimos dois bola de ouro, não é isso? Foi eu, foi o Rodrigo, depois fui eu? Acho que foi, né. Mas vamos lá, cara. Tem que chamar a responsa. A gente vai jogar na retranquinha. Tem que estar saindo contra-ataque, mas a verdade é que também, além do time, não estar jogando nada, eu não estou jogando absolutamente nada também, individualmente. Tem cara de time campeão de alguma coisa isso aí, mano? Acho que não, hein. Acho que está com cara, não. O do Barça, só os nomes que você vê ali já dá aquele medinho, né, cara? Sinceramente. Ah, não mostrou a escalação dos caras, por que eu não sei? Mas, enfim, a bola vai rolar, está valendo. Eles vêm com Morales, Demiral, Scriniares, Christensen, De Jong, Renato Sanches, Bellingham e Moncho, Malen, Faravelle e Fati. Bagulho é doido, eu vou ficar na retranquinha e sair nos contras. Olha o Richie, botou para mim, corre. Já é o primeiro contra-ataque, mano. Já é o primeiro, já corre. Já vai para a área. Frank De Jong ficou no caminho. O goleirão só vai para fazer. Voltou o Nivanilson. Ele não alcança, cara. Mas é isso aí mesmo, amigo. E olha os caras chegando. Fecha ali, rapaz. Fecha, meu filho. Vamos Morales. Tira daí, velho. Seus doidos da vida. Eita, pênalti. Ah, meu amigo, com Dzão. Quando o cara arma uma retranca, não pode tomar gol, velho. Porque se tomar gol, aí tem que sair para o ataque depois, né? Se bem que tem jogo de ida e volta. De qualquer maneira, o Leal vai pegar isso aí, né? Ansufati se prepara. Concentrado, talentoso. Moleque bom. Mas o Leal é top. O Leal chegou, partiu, bateu. Nem se mexeu, arrombado. Olha a categoria do Ansufati, velho. Nossa. 1x0. Olha o Hannibal. Para cá, mano. Para cá. Demora não. Demora. Nossa, caramba, velho. Venha. Venha. Para mim. De primeira. Fui travado. Mano, o Hannibal, eu passando livre. Ele escolhe botar para um cara que... Lamentável. Vamos tentar de novo. Bora lá. Evanilson, estou passando. Olha isso, cara. Para quê? Para quê isso? Qual que é o sentido de uma coisa dessa, amigo? Olha o Evanilson segurou. Estou passando. Ah, cara. Olha o passe do cara, velho. Primeiro tempo acabou. A gente teve chance, né, mano? A gente teve chance. Essa é mais pura realidade. E o Barcelona só no pênalti. Se não fosse aquele pênalti, eles não teriam feito absolutamente nada, cara. Agora eu vou te falar que esse Hannibal não está jogando também em bolhufas. Eu vou botar meu brother Mangravitch aqui, ó. E vou... Cara, eu vou jogar eu ali. O Mangravitch cai para cá, ó. Cai lá na ponta aqui assim. E abre o jogo para nós. Beleza, cidadão? Partiu o segundo tempo, rapaziada. Carregando no meio. Contra-ataque. Cadê meu atacante? Evanilson. Vamos, meu filho. Passou, Evanilson. Na ponta. A bola não foi como eu queria. Nem um pouco como eu queria. Vem, Evanilson. Vem para cá. Quem é que passa ele no meio? Passou. Recebeu. Chegou atrasado o Rodrigueira. Olha o Kakerê. É o momento. É agora. É agora. Puta vida. Não acredito, mano. Eu não acredito. Só se o Barcelona fizer 2x0 e acabou. Aí acabou, mano. Segura isso aí. Segura isso aí, gente. Putz, Leal Catou. Sem amarelo de... Não, 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 não. Eu acho que eu estou fora do próximo jogo. Aí acabou. Não, aí acabou. Não é possível. Por isso aí. Isso é amarelo agora. Ah, não. Vai tomar o segundo do Barcelona no último lance ainda. Acabou, galera. Eu acho que eu estou suspenso no próximo jogo. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Cara, eu diria que a retranca funcionou. Porque o Barcelona teve duas chances, basicamente. O pênalti e outra que o Leal salvou. A gente teve mais chances. Eu errei passe. O Evanilson errou finalização. E a gente perdeu, mas... Se eu puder jogar o próximo, dá para virar. Se eu não puder, para mim, acho que acabou. Acho que acabou. Isso é para amarelo agora? Sério? Não, sério, sério, sério. Isso é para amarelo. Mano, não é possível. Olha isso aqui. Olha essa falta, pessoal. Olha isso. Ah, para, mano. Está brincando, né? O cara vai me tirar de um jogo de mata-mata de Champions por isso? Estou suspenso não, hein, rapaziada? Estou suspenso não. Então vamos lá. A gente vai jogar contra o Lazio, campeonato italiano, simulando. A gente vence por dois a um do Blutmeu. Olha aí. Aí, Fiorentina fora de casa. Um a um, ok. E contra o Napoli, eu botei o elenco mais reserva que eu pude, velho. Literalmente, os caras sabem andar e estão jogando, tá ligado? Os caras tipo o Adams, Nuhu, Acero, Kekerini, Milo. É o time B do B, né? É o time C. E a gente foi estraçalhado. Mas pelo menos está todo mundo descansado para o jogo de volta aí contra o Barcelona, tranquilo? Minha tática vai ser de novo aquela retranca. Um a zero, a gente leva para a prorrogação e para os pênaltis, quem sabe? Olha o time completas com o Leal, com o Dei, Luiz, Felipe, Binks, Kekerini, Richie, Hannibal, Hamdi, Rodrigo, eu e o Evan Wilson. É lá na casa dos caras dessa vez. Simbora. Cara, está muito difícil. O time não está jogando nada, velho. E se a gente não conseguir virar aqui, acabou a temporada. A gente vai estar eliminado das três competições das quais participávamos. Aí o próximo episódio vai ser o quê? Nem sei, mano. Mudando de clube de novo? De repente. Vai saber, vai saber. Aqui na Inter está com cara de que eu passei só para vir pegar a minha bola de ouro mesmo, né, velho? Bagulho temporário. Barça vem com Morales, Demiral, Skriniar e Cristian, Zendeyong, Renato Sanches, Bellingham, Monchou, Pedro Gonçalves, Faravelli e Fati. Vamos lá, galera. Ó, um a zero eu estou contente. Um a zero vira prorrogação, vira pênaltis e a gente tem chance, hein? Está valendo. Bora lá. Renato Sanches roubou. Vem, Hamdi. É o contra-ataque. Está saindo. Puxei para frente. Meti lá. Será que esse zagueirão alcança? Sei lá, mano. Vou correr. Vou correr, correr, zagueirão é rápido. Então para. Tenta puxar aqui para o meio. Quem é que passa aqui? Renato Sanches. Opa! Queria falta. Cheguei, botei. Para o Renato Sanches. Finaliza! Gol! Daí, Inter. Aí sim, com 10 minutos a gente já faz pelo menos o golzinho que era necessário para levar para a prorrogação. Eu sofri uma falta ali que eu até gostaria que o gol... Meu Deus, o juiz tivesse marcado. Não marcou. Botei para o Renato Sanches. Ele faz o primeiro gol com a nossa camisa, pelo menos com a bola rolando aí. Renato Sanches. Inter 1, Barcelona 0. Boa! Não! Meu Deus! Demiral subiu, quase guardou, velho. Boa com o D. Hannibal. Mais um contra. Bora lá. Kakeré aqui. Lá em cima. Lá em cima. Vem. Luiz Felipe. Vou botar para o Hande. Ficou impedido, botei para o Evanilson. Evanilson, segura aqui, velho. Bota. Para mim. Vou entrar na área. É para fazer. Renato chegou. Bati. Boa! E o detalhe, velho. Se o Barcelona fizer um agora, a gente passa pelos gols fora de casa, que na vida real já foram eliminadas as competições aí da UEFA, mas aqui no jogo está valendo. Está 2x0. A retranca está funcionando muito bem dessa vez. Eu vim azicado, não fazia mais gol nunca e quase perdi isso porque o meu brother lá de outros carnavais, o Renato Sanches, chegou por ali, tentou travar, mas chegou um pouquinho atrasado. Eu guardei. Acho que é meu sétimo gol aí de Liga dos Campeões na temporada. Boa! Olha que beleza, mano. A retranquinha formada. Olha que lindo isso. A retranca formada. Barcelona vem. Tem três caras marcando ali, ó. O maluco não vai conseguir cruzar. Né? E perdeu a bola já. Boa! Ó, o cara não tem nem para quem tocar no lateral direito, mano. É assim. Está boa a retranca. Está top. Está tranquilo. Está maneiro. E sai agora no contra. Essa que é a parada. Renatão vai tentar travar aqui. Vem, Renatão. Vem. Corre, Renatão. Cheguei, parti. Puxei para o meio. Eva Nilson. Estou passando ali, garoto. Naquela diagonal que tu conhece. Vem, Eva. Botou por aqui. A bola no meio. Chegou para o Rodrigueira. Dei o giro e perdi a bola. Fui tanço. Mas esse é o contra. Primeiro tempo a retranca monstra está funcionando. Um detalhe é que tem outra retranca que funcionou na época. Lá em 2010 com o Mourinho. Que foi uma Inter de Milão que conseguiu eliminar o Barcelona aí. No Camp Nou. Num jogo que o Mourinho depois sai fazendo aviãozinho, velho. E naquele ano a Inter contra todos os prognósticos foi campeona Champions. E aí, será? Olha essa bola por ali. No Rich. Hannibal. Para cá. Para cá. Chegou. Evanilson. Tentei variar ele no meio. Hamdi. Botou. Para cá. Passou o gole no meio. E o screen. Ah, sacana. Tirou. Cara, eu posso estar completamente enganado. Mas acho que o Barcelona não vai conseguir fazer gol não, hein. Não vai nada. Vai nada. Tira daí, Luiz Felipe. Seu doido. Vem cair não, querido. Vem cair não. Renato Santos, meu ex-brother. Vai chegar aqui e vai tomar o bote. Botou para a área. Muito livre. Quem é que... Meu Deus, cara. É impressionante. O karma instantâneo, velho. Só porque eu falei que os caras não iam conseguir fazer gol. Renatão, mesmo bem marcado, conseguiu fazer um cruzamento perfeito. O brother deu um toquinho. O sulfate livre. 2x1. Estamos passando só pelo gol fora de casa nesse momento, hein. Boa. Boa. Vamos. Vamos no contra. Toca para trás não, amigo. Toca para trás não. Toca para cá. Boa. Rodrigueira. Meteu para mim. Vou levar na ponta. Frank De Jong na marcação. Ele chega. Vem Frank. Chega mais. Marcou bonito o Frank De Jong. Cruzamento para o Evan Wilson. Tirou o screenar. Olha o Rich ganhou essa marcação. Tabelou comigo. Quem é que passa? Vem Rodrigueira. Vou entrar na área. Posso fazer o toque para trás. Posso tentar parar eu mesmo e fazer o gol eu mesmo. Cheguei, carreguei, chutei. Catou o Morales. Olha o Pedro Gonçalves. Você pode tomar gol agora não, hein. Está no finalzinho. Se tomar agora é quase caixão. Vou tentar correr aqui. Quem que veio me ajudar? Ninguém. Não tem ninguém para tocar. Então calma. Toca e corre lá na frente. Rodrigueira. No Cundê. Vem para cá. Toquei e corri. Vamos, Rodrigo. Corre lá, garoto. Botei no Evanilson. Faz o pivôzão. Evanilson no meio. Para o Hannibal. Tocou para mim. Deixei mais uma vez. Estabelei por ali. Deu bom. Hannibal ali para trás, velho. Ali para trás. Hannibal passou. Demiral tira. Meu Deus, fecha tudo. Fecha tudo. Vem o Dembélé. Meteu no Renateira. Cai aqui para o meio. Varia. Vou tentar trancar aqui como um volante, né. Pedro Gonçalves. Olha o passe do camarada. Faravelli tira por ali. Sai jogando. Eita, nós. Vamos que vamos. Frank De Jong tentou o passe e ficou no meio do caminho. Agora tem que correr. Vamos, Evanilson. Calma, segura. Segura. Estou passando aqui, ó. Livre. Venha, Hannibal. Venha. Botou para mim. Quem é que vem aqui? Para tomar. Ah, meu Deus. Eu tentei dar uma carretilha. Eu botando não ativou, não. Aí eu fui reto no screenar. Mano, falta poucos minutos aqui, ó. Gasta toda a energia para parar do jeito que der os caras, velho. Para do jeito que der. Faz a falta da carrinha. Não dá nada. Abusa de tudo. Dá violência, se for necessário. É apenas um joguinho virtual. Ninguém vai se machucar se a gente meter carrinho no meio da canela dos adversários, né? Vai acabar. Juizão só levar uma pita à boca. A Inter de... Opa! Juizão. 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 Tira, tira daí. Acabou. Final de jogo. A Inter de Milão vai no Camp Nou e elimina o Barça na frente da sua torcida. O Barça de Xavernandes que está me cumprimentando aí, né? Que pena, cara. Que pena. Assim como o Mourinho em 2010. A Inter bota a retranca, sai no contra, mete o seu golzinho necessário e tamo aí nas quartas de final da Champions League, velho. Sai com nota 10, um gol e uma assistência. Pô, fazia tempo que não rolava uma atuação assim, hein? Quando chega na Champions, a gente cresce, né, galera? Vou fechar o episódio com 12 gols e 13 assistências na temporada. E vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo e a série o canal para mais gente. Nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou! Tchau! O que é isso?